A população mundial não para de crescer, junto com ela a necessidade de termos mais e melhores alimentos. Os sistemas agroalimentares precisam ser constantemente aperfeiçoados para que sejam mais eficientes, inclusivos, resilientes e sustentáveis. E nós fazemos parte da mudança de que o mundo precisa. Pertencemos a uma equipe altamente qualificada, determinada pela busca de soluções práticas e inovadoras. Atrás de cada alimento produzido, de cada solução encontrada, existe uma legião de embrapianos incansáveis em fazer mais e melhor. Aqui, todos somos ciência e tecnologia. Aqui, todos produzimos alimentos para o Brasil e para o mundo. Parabéns a você que cultiva um futuro sustentável! Parabéns a você que cultiva um futuro sustentável!